A CIDADE NO BRASIL 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 Não importa o momento Não importa o lugar O importante é ouvir Bom dia, irmã Márcia Maria A irmã Márcia Maria diz assim As tempestades da vida Não nos afastam Desse caminho Ah, é bom demais A gente ouvir os irmãos falando, né? Como diz o irmão Francisco Galdino Eu não estou falando sozinho Os irmãos fazem conosco Esse conto doméstico Juntos Juntos Nós sentamos à mesa Conversamos Dialogamos Tomamos um café juntos E essa palavra aqui Abençoa outras pessoas Essa observação da irmã Márcia Que ajuda outras pessoas As tempestades da vida Não nos afastam Desse caminho Certamente Com toda certeza A irmã sabe do que está falando Quantas tempestades, né? Que a irmã já enfrentou Que a irmã enfrenta Que hoje se tornou O nosso dia a dia Tempestades é o nosso dia a dia Mas nada nos afasta Desse caminho Quem e o que Não nos afastam Não nos afastam Desse caminho Muitos que já se afastaram Estão se afastando É por causa de alguém Por causa de quê? É por causa disso Por causa daqui Por causa de alguém Mas Ninguém Alguém E nem o que Nos faz afastar Desse caminho Aí Paulo vem e pergunta Quem nos separará Do amor de Deus? Quem? Quem nos separará? O que? O que? É necessidade Nudez Escassez Perseguição Tribulação O que? Quem? Nada 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 nos fará Separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Aí está você Aí estou eu Quanto mais os ventos sopram Mais firmados Estamos na rocha Que é Cristo É assim diz a irmã Márcia Maria E é verdade Quanto mais os ventos Sopram forte Mais firmados Vamos ficando Na rocha Que é Cristo Essa rocha Não é o pastor Tal Pastor fulano de tal Não Nenhum pastor É rocha Eu não sou rocha Eu também estou firmado Nesta rocha Eu não sou a rocha Mas eu estou firmado Na rocha Que é a revelação A revelação A palavra Pedro Significa pedra Jesus diz Tu és Pedro E sobre esta pedra Sobre esta revelação Que pedra foi aquela? Quando Jesus disse Se vós Quem dizeis que eu sou Quem que as pessoas lá fora Dizem que eu sou Um diz que é Elias Outro diz que é Jeremias E que é João Batista E que é um dos profetas E assim por diante E vocês Que vocês dizem Olharam para o outro Que teve essa revelação Também te dizem que tu és Pedro E sobre esta pedra Esta pedra Esta rocha Esta revelação A gente ficaria A minha igreja E as portas do inferno Não prevaleceram contra ela Eu disse recentemente Eu não sou o caminho Eu mostro o caminho E não falo assim Vai O caminho é esse aqui Vai Ou vão Não É vamos Vamos Nós estamos na frente Há uma igreja Atrás de nós E nós estamos dizendo Vamos Eu não sou a rocha Mas eu estou firmado na rocha Eu não sou a rocha Mas a revelação que tem Do que eu estou pregando Para os irmãos É a rocha sólida Sobre a qual a igreja Está edificada É isso mesmo, irmã É isso mesmo, irmãos As tempestades Da vida As tempestades Do dia a dia Nos fazem sentir Mais perto de Deus Mais firmados No seu caminho As tempestades Da vida Os ventos Estão levando Muitas pessoas A afastar-se Mais De Deus O vento está levando Assim, ó Está levando Como moinha Que o vento espalha Estão sendo levados O vento leva Como no tempo Que a gente abanava Feijão No mês de julho, né Mês de muito vento Junho Julho Joga o feijão Para cima E cai no pânio E a moinha Vai embora As tempestades Fazem muitos Voar Para mais longe Mais longe Mais longe Eles estão dizendo Que eu quero nem passar Em porta de igreja Mais Você já viu A pessoa falar isso? Eu já vi Não, eu quero nem Passar na porta de igreja Mais não Quero nem que me fala Nisso Mas Moinha que o vento Levou Mas As tempestades As mesmas tempestades Faz o grão A palha vai Mas o grão desce O grão tem peso Desce Moinha Não tem peso Não tem peso O vento O vento leva Qualquer ventinho Leva Você pega uma peneira Faz assim com ela O vento joga a moinha Para fora Tempes Tempestades Tempestades As tempestades As mesmas tempestades Que leva a moinha Para fora Nos faz sentir Mais perto de Deus Mais carentes de Deus Mais firmados no caminho Mais nós passamos Mais nós oramos Esforça minha coragem Senhor Se devo reinar Devo que lutar Se quero reinar Devo lutar Esforça minha coragem Senhor O caminho é estreito? Sim Espera aí Ou o caminho Foi estreito? Ah, o caminho Foi estreito Lá no início Da mensagem O caminho era estreito Agora relaxou? Relaxou agora? As deluminações Que nos ouvem Especialmente As pentecostais Que eu conheci Lá na década De 60 ainda O caminho Era estreito Lá Agora não é mais E largueceu Escancarou as portas Liberaram tudo Evangelho Frouxo Leite Desnatado Pregadores Não era estreito Há 40 anos Há 40 anos Atrás Hoje Não é mais E na mensagem Do evangelho Original O caminho Largueceu? O caminho Era estreito Não é mais? Vamos liberar? Vamos adaptar? Não Não O evangelho Continua o mesmo O que era errado É errado O que é certo É certo O que era pecado Continua sendo pecado Não vamos liberar Não Que autoridade Tenho eu de liberar E que autoridade Tenho eu de proibir Qualquer coisa Não senhor Eu não proíbo Nada Eu não tenho autoridade Para isso Eu não libero Nada Eu não tenho autoridade Para isso Eu não tenho Frouxidão Para isso Eu prego a palavra Do jeito que ela é E os eleitos Amam Obedecer Ouvir Obedecer a palavra Do jeito que ela é Sem adaptação São muitos Os que permanecem Nesse caminho? Não Mesmo na mensagem Do evangelho Original? Não São muitos Não Poucos Há que a encontrem Mateus 7 13 14 Onde lemos Poucos Estou falando agora Da mensagem mesmo São muitos Que Não muitos Entram Mas que permanecem Muitos 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 Entraram Por este caminho Mas permaneceram? Não Entre muitos Que entraram Quando eu entrei Eu permaneci Muitos se foram E muitos ainda irão O vento ainda vai levar muitos Que não tem consistência Não tem peso É só casca Não tem vida Não tem grão ali dentro A palha do arroz É assim Os grãos pesados Que tem vida Que tem grão mesmo Cai no pano Aqueles Tem aparência de arroz Mas é só casca O vento leva É assim O vento já levou muitos E ainda vai levar muitos Não se assuste Não Somente o grão Vai ficar Vai cair no pano Vai estar no arrebatamento Mas esses 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 grãos Né Essas sementes Sem vida lá dentro Sem o grão lá dentro É só a palha Não existe Não O vento leva Entrar muitos entram Mas poucos permanecem Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos Esfriará São Mateus 24, 12 Mas aquele que tiver grão Aquele que tiver vida Aquele que tiver peso Perseverar até o fim Esse vai pro celeiro Esse será salvo A moinha o vento vai levar O irmão Márcia Maria O balançar da árvore Faz as raízes aprofundarem Vento sopra pra lá Sopra pra cá Sopra pra frente Sopra pra trás O balançar da árvore Só vai afundando mais as raízes E engrossando mais as raízes É pra isso que o vento serve Sabe pra que o vento serve? Para a águia Quando vem aquela tempestade Ela fica vendo Cheirando assim Ela sente a tempestade de longe Aí ela vai movimentando as asas Ela vai movimentando Quando a tempestade chega Ela simplesmente levanta Posiciona suas asas Abre suas asas E vai contra aquele vento E o vento só faz ela ir mais alto Mais alto Quanto mais o vento sopra Mais alto ela vai Mais alto ela vai Até sumir Nem com o pinó Você consegue vê-la mais Ela vai para o além Para o azul O vento ajudou ela a subir Só pra isso que o vento serve Pra ela Ajudar ela a subir mais rápido Com mais facilidade É muito bom Muito bom Muito bom Profundo Isso nos ajuda Isso nos anima Isso nos conforta Isso nos alegra Isso nos fortalece Ajuda Senhor A mamar-se Todos que estão agora Junto conosco Sentados nesta mesa Recebendo este alimento espiritual Que foi reservado Para este tempo Dou graças ao Senhor Porque Cinco décadas já passaram Muitas ventanias E tempestades Já enfrentamos Mas continuamos Firmes no caminho Nada nos afastará Deste caminho Ficaremos firmes Até o arrematamento Até a vinda do Senhor Sobre os ventos Venham as tempestades Nós estamos firmados Na rocha inabalável Por isso é que A nossa fé É inabalável E através desta fé Nós alcançamos A cura das enfermidades Todas as enfermidades Alcançamos Todas as vitórias Que nós necessitamos No poderoso nome De Jesus Cristo Nós oramos Amém Amém O eterno Deus, aleve e canta, meus olhos são de reino, a praia celestial, feliz e salvo sou, e canta, meus olhos são de reino, a praia celestial, feliz e salvo sou,